Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o ProGamerland, nós estamos aqui há mais um dia em ProGamerland Hoje eu vou mostrar pra vocês Trouxes do TikTok Talvez vocês não saibam Mas dá pra fazer no TikTok Testem aí no seu TikTok, certo pessoal? Quer dizer, no seu Minecraft Eu errei, tá pessoal? Tá, então Mas agora vamos começar a falar Eu vou falar uma coisa pra vocês Já deixe seu like no canal Se inscreva também Quer dizer, já deixe seu like no vídeo Se inscreva, ative a notificação Para não perder nenhum vídeo E ative o sininho, certo pessoal? E agora vamos lá pro vídeo, certo pessoal? Vocês vão precisar aqui, ó Fazer um cercadinho aqui, ó Ó Vocês fazem um cercadinho do jeito que quiserem, tá pessoal? Eu vou fazer aqui um cercadinho de 3x3 Aqui Eu vou fazer assim Vamos botar aqui uma ovelha, ó Vou mostrar um truque que dá pra fazer com ela Tá vendo aqui, ó Tá vendo aqui, ó Tem que botar esse nome aqui não, velho É assim, ó É assim que você tem que escrever, tá? Depois, agora eu vou mostrar um outro truque que dá pra fazer com ela, pessoal Agora, ó Vocês vão escrever assim, ó Vocês vão escrever assim, ó Jeb Underline Parabéns Pessoal, tem que ser com letra minúscula, tá? Tem que ser tudo com a letra minúscula, tá pessoal? Olha só Agora a ovelha vai mudar de cor Isso aqui Isso aqui é engraçado, né pessoal? Dá pra você fazer aí no seu rumo Vocês podem ver que é verdade Agora vamos fazer aqui com a vaca Não, ah, não Agora vamos deixar a vaca de cabeça pra baixo, tá pessoal? Bom, vamos deixar agora a vaca de cabeça pra baixo Vocês vão ver como é engraçado Ó, presta atenção Vocês vão escrever assim, ó Dinner bônus Vocês estão conseguindo enxergar? Comente aí se você enxergou Ó Vocês vão pegar aqui a etiqueta Certo, pessoal? E vocês vão colocar aqui, ó Olha só O bezerro virou uma vaca de cabeça pra baixo Olha aqui, ó E o mesmo não dá pra fazer com o porco e galinha Olha só O porco fica de cabeça pra baixo, pessoal Olha aqui, ó É dinner bônus aqui, tem que ser o nome Sabe, pessoal? Dá pra fazer também com a aldeia Ah, não Não quero ouvir Ah, o que que eu fiz? O que que eu fiz, pessoal? Aqui, ó Vamos botar uma galinha aqui Ó, que fofinha Não, não quero mais Olha aqui a galinha Olha só que coisa bizarra, né, pessoal? Olha só Olha só Comente aí se você achou engraçado Agora vamos fazer aqui com o aldeão Pegar aqui o aldeão Vamos botar aqui o aldeão Aqui Vamos meio que fazer uma limpa Aqui no nosso inventário, né Vou colocar aqui o aldeão Aqui, ó Olha só O que mais acontece com ele Vamos fazer agora com o pillager E depois vamos fazer com o vindicator Primeiro vamos fazer com o vindicator Pessoal, eles ficaram de cabeça pra baixo Olha aqui, ó O vindicator, ele ficou de cabeça pra baixo Agora dá pra fazer também com o pillager O que mais acontece com o tracinho, olha aqui Uma briga de cabeça pra baixo, pessoal Vou fazer aqui de novo Bom, meu Deus, eu fiz uma briga entre nós Pessoal, daqui a pouco mais eu também vou mostrar pra vocês aqui Como fazer os vindicators virarem inimigos dos pillagers, pessoal Então deixe seu like Se inscreva no canal E ative as notificações pra não perder esse vídeo que eu vou gravar agora Tá, pessoal? Então, esse foi o vídeo Até breve, tá, pessoal? Fui!